Começa agora mais uma edição do OCP Mulheres. Esse programa especial, no mês de março, trazendo para vocês 20 mulheres inspiradoras para inspirar você. E hoje eu estou recebendo a Ana Caroline, ela que é empreendedora da área da estética. Seja muito bem-vinda, Ana. É um prazer ter você aqui conosco. E para a gente iniciar, a gente gostaria de conhecer um pouco mais sobre você. Conta para nós quem é a Ana. Eu sou a Ana Caroline, esposa do Roger. Tenho dois filhos, mãe de uma menina e um menino, Helena e Henrique. E sou empreendedora e biomédica também. Que legal, Ana. E Ana Caroline, né? E como que surgiu essa sua vontade, assim, na tua história de trabalhar na área da estética? Sempre foi assim? Ou você já teve outras experiências profissionais anteriormente? Eu não trabalhava na área estética anteriormente. Sempre trabalhei com o público. Tive algumas experiências anteriores. E o meu relacionamento com a estética, na verdade, ele se deu através de um relacionamento familiar. Então, o meu pai, ele é irmão do Adriano, que é esposo da Mari, fundadora da marca Virtuosa. E através dela, eu conheci um pouquinho da área estética. E a Virtuosa, quando ela nasceu em Joinville, ela rapidamente cresceu. E quando ela cresceu, eles decidiram expandir a Virtuosa como uma franquia e abrir em outras regiões. Então, como nós nos conhecíamos por ter esse relacionamento familiar, e eu e meu esposo, nós sempre tivemos uma vontade de empreender. Nós sempre notamos que nós tínhamos uma capacidade de liderança, de gestão, umas habilidades, já trabalhava com o público, tinha um bom relacionamento com pessoas. Então, através disso, a gente acabou optando por abrir uma unidade virtuosa, a primeira franquia virtuosa em Jaraguá do Sul. E você sentiu naquele momento, assim, algum desafio que você precisou passar, que você precisou, que você tem alguma história, assim, que pode nos contar desse início, de como foi esse início da Virtuosa aqui em Jaraguá? Sim. Eu primeiro, então, como eu não tinha experiência com a área estética, eu passei um período acompanhando a Mari, porém, eu não tinha essa bagagem toda que ela já havia. Eu já trabalhava com a área já fazia um tempo. Então, primeiro, adquirir conhecimento na área da estética, e acompanhar toda a rotina, como tudo funcionava. E depois disso, vir para uma cidade nova. Não me imaginava mudando de cidade. Já me imaginava empreendendo, mas não com todas essas mudanças. Então, nós viemos para Jaraguá do Sul abrir unidade. Então, nós tivemos esse desafio. Porém, eu vejo que tudo se encaminhou perfeitamente. Tudo foi se encaixando. A gente foi aprendendo, aos poucos. E, para mim, a minha motivação maior foi quando eu pude perceber que eu podia transformar a vida das pessoas. Eu já vim com esse propósito de... Quando nós decidimos empreender em casal, porque hoje o meu esposo trabalha comigo, nós já viemos com esse propósito de transformar a vida, seja da minha equipe, seja dos clientes. De alguma forma, impactar a vida de alguém. E como é trabalhar com o esposo? A gente tem, com certeza, mulheres aqui na nossa audiência também, que acabam trabalhando junto com o seu esposo. Como que é esse dia a dia para administrar e separar também o relacionamento do profissional? O primeiro que eu vejo que empreender é você respira a sua empresa dia e noite. Isso já é algo que nós temos que ter em mente, que não existe um horário em que eu não me preocupe mais com o meu negócio. Nós estamos sempre pensando nele. Então, esse relacionamento que nós temos, tanto na empresa quanto em casa, ele realmente acaba se misturando um pouco. Porque quando nós vemos, nós estamos conversando sobre o trabalho, ou no trabalho nós estamos conversando sobre a família. Então, isso é natural. E eu e o Roger, a gente tem uma relação, assim, de muito respeito. A gente sempre foi um casal que se respeitou muito. Então, hoje eu não encontro alguma dificuldade em trabalhar com o meu marido. Eu vejo que a gente se casa muito bem nesse sentido, até porque nós cuidamos de áreas separadas. Os nossos trabalhos, eles se complementam, eles se conversam. Porém, ele fica mais com a gestão comercial e administrativa. E eu fico mais com a gestão operacional. Então, nós temos isso bem definido. Temos um bom relacionamento com a nossa equipe também. Então, vejo, assim, que construímos um relacionamento muito saudável, uma empresa muito saudável. Mesmo sendo um casal que trabalha dia a dia, eu vejo que isso só nos deu força e aumentou a nossa potência ainda mais. Uau! Que legal! Muito bom mesmo saber quando é possível equilibrar isso, né? A gente vê tantos casais, às vezes, que nem trabalham juntos e, às vezes, também têm algumas dificuldades. Então, uma inspiração, né, para tantas mulheres que estão aqui nos assistindo. E, por falar em mulheres, com certeza, na sua área, a sua equipe que trabalha com você deve ser composta por bastante mulher também lá nas clínicas, né? E como que é esse dia a dia com toda essa mulherada junto? Mulher é mulher! Então, assim, trabalhar com várias mulheres realmente é um desafio, mas eu vejo que nós, sabendo equilibrar de uma maneira coerente, de uma maneira saudável, nós conseguimos manter uma equipe muito boa. Eu vejo que nós temos que respeitar umas às outras. Eu tenho sempre uma frase que eu uso para as meninas que trabalham comigo, que é ninguém precisa se amar, mas a gente precisa se respeitar, né? Então, é natural que algumas tenham afinidade maior com outras. Isso é normal no nosso dia a dia, né? Mas mesmo aquela que eu talvez não tenha tanta afinidade, eu tenho que ter uma boa convivência. E a gente tem, realmente, uma gestão muito próxima, uma gestão muito humanizada. A gente se preocupa muito com o nosso ambiente. Então, se a gente começa a observar que talvez as coisas estão indo por um caminho que não é muito legal, a gente já tenta ajustar para que as coisas não piorem ou não pesem o ambiente, porque isso é muito importante. A gente sabe que cada mulher tem o seu jeito, a gente tem temperamentos diferentes, perfis comportamentais diferentes. Então, tudo isso a gente precisa analisar, observar e sempre estar cuidando do outro. Você tendo um olhar humanizado, entendendo o que está acontecendo, talvez, com aquela pessoa naquele momento, chamando ela para conversar, entendendo o que você pode ajudar para fazer daquele ambiente um ambiente melhor ou talvez até a pessoa está passando por alguma situação e que você pode dar um conselho, você pode conversar. Então, nós temos muito essa prática dentro da clínica. Até porque as mulheres que vêm buscar o procedimento estético, o ambiente, ele precisa ser um ambiente muito acolhedor, né? Exatamente. Então, a importância desse ambiente saudável, né? Sim. E uma das coisas que eu sempre gosto de comentar é que a gente passa muito tempo da nossa vida no trabalho, né? Então, a gente precisa criar um ambiente harmonioso para isso trazer leveza também para o nosso dia a dia. Isso reflete em vários aspectos da nossa vida. Então, isso é algo muito importante. E depende de cada um. Então, muito legal vocês trazerem essa iniciativa para que elas também possam se abrir, né? Sim, exatamente. E a gente sempre diz que a nossa porta, ela nunca é fechada. Ela é sempre aberta. Porque hoje, qualquer pessoa que precisar conversar conosco é só vir na nossa sala e a gente tem a disposição de estar conversando, de estar ajudando no que for necessário. Mas, como você mencionou, não depende também só da gente. Depende também do outro. E se você pudesse, assim, deixar um conselho ou uma mensagem para as mulheres que estão pensando em empreender na área da estética, né? Você já falou muito sobre o aprendizado inicialmente, né? Qual mensagem, assim, você falaria para elas, assim, agora? Você ter um olhar, buscar um olhar comum todo para as pessoas, né? Você saber que você tem que acolher, que você tem que cuidar, que você tem que motivar. Isso é muito importante porque, eu sempre digo, nós recebemos vários tipos de pessoa hoje na clínica, né? Nós temos a pessoa que vem somente por resultado físico, estético mesmo. Nós temos pessoas que, aquele momento é a terapia dela. Nós, às vezes, recebemos pessoas que já vêm machucada de algum problema familiar, um problema particular. Então, é muito sério o que a gente faz hoje. E a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar humanizado, esse olhar acolhedor. Então, se você deseja empreender, tenha esse olhar especificamente para o outro para que você consiga realmente fazer um bom trabalho. Desafio sempre vai ter. Isso faz parte da vida, né? Não é só no nosso negócio, é em vários negócios, em vários lugares, em várias empresas. Então, a gente tem que aprender a administrar tudo isso. Não é difícil, desde que a gente se esforce. E quando a gente não sabe, buscar o conhecimento para que a gente consiga resolver aquela situação. É ter essa visão integrada desse ser humano que está chegando. Não somente o externo físico, né? Sim. E outra coisa que eu acho, assim, muito interessante, é... A gente fala tanto para as mulheres que elas precisam ter esses momentos de autocuidado, né? Crie na sua agenda um tempo para você. Um tempo para você se cuidar, cuidar do seu corpo, do seu eu. E é esse tempo que ela está indo, muitas vezes, lá na sua clínica, né? Buscando esse momento. Então, isso é bem importante. E é o que eu sempre falo, inclusive, para a minha equipe sobre isso, né? A nossa missão... O nosso trabalho pode ser uma missão. Uma missão de você transformar a vida do outro. Seja com um sorriso, seja com um abraço, seja com uma atenção, seja com um ouvir, com uma palavra, né? Então, tudo isso faz parte da nossa missão, do nosso propósito de vida, que a gente pode trazer para o nosso trabalho. Então, especialmente aquelas mulheres que vão em busca realmente disso, de ter um tempo para si, eu tenho muitas clientes que falam para a gente que a terapia dela é ali na clínica, né? É ali que ela se sente bem, é ali que ela tira o momento para ela, é ali que ela conversa. Então, isso é muito gostoso, a gente saber que a gente está recebendo uma pessoa que vem ali, que se sente bem, e ali é o momento dela, né? Isso é muito importante hoje, esse tempo para nós. A gente vive um dia a dia, uma vida extremamente corrida, e muitas vezes a gente acha que isso não é importante. Aí a gente faz, 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 e quando a gente vê, a gente não fez nada por nós mesmos, né? Então, realmente é algo que precisa ser mudado um pouco, esse sentido, porque é saudável para a gente, a gente precisa desse tempo lá. E ainda você, podendo trabalhar a tua mente, tendo esse tempo de autocuidado, e você ainda ter um cuidado com o teu corpo, são duas coisas que vão trazer um benefício enorme na vida de cada uma, né? Exatamente. E esse tempo de autocuidado, ele é muitas vezes um momento, um presente para nós, assim, né? E você comentou que muitas vezes a gente cuida de todos, de tudo, e se deixa em último lugar. E aí eu queria perguntar para você, assim, como que você, que é mãe, mulher, empresária, como que você faz, então, para dar conta de equilibrar todos esses papéis, e ainda ter um tempo para cuidar de você também? Sim. Eu valorizo muito também, fora essa parte empreendedora, a educação dos meus filhos. Então, hoje eu me divido entre essa dupla jornada, a jornada da educação, de cuidar dos meus filhos, e o período que eu estou na clínica, fazendo a minha parte empreendedora, né? Então, é um desafio, é uma rotina intensa, mas eu vejo que quando a gente faz com cuidado, faz com amor, isso não se torna tão pesado quanto parece. E realmente a gente precisa ter um tempo para equilibrar a nossa rotina, né? Então, hoje, o meu autocuidado, ele está ligado à minha beleza também, de se maquiar, de se vestir bem, mas não só isso, de eu sentir que eu estou fazendo as coisas de uma maneira empoderada. Como nós estávamos até conversando, a minha visão de empoderamento, ela é um pouquinho diferente nesse sentido. Porque às vezes a gente acha que o empoderamento é só eu estar de salto, eu estar bem arrumada, eu estar de batom vermelho, eu estar com o corpo perfeito, mas não é só isso. Não que isso não seja importante, é de extrema importância para a nossa essência, para a nossa autoestima, para o nosso cuidado, isso reflete muito positivamente. Porém, não é só isso. Quando eu estou educando meus filhos, por exemplo, eu posso me sentir empoderada. Até porque formar caráter hoje e educar é algo muito complexo. desafiador, 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 Então, quando eu consigo me sentir empoderada na paciência, no ensinar, no cuidado, isso vai refletir em mim em algo muito grande. Eu sinto que eu estou no caminho certo. E a gente precisa estar bem para isso, porque eu vejo assim, os nossos pequenos, eles nos desafiam muito, tanto em atenção, quanto em perguntas, um tempo de qualidade, e se a gente não está bem, é difícil, né? Exatamente. E hoje, na clínica, eu equilibro muito bem essa rotina também, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa rotina de educação, eu tenho a minha parte empreendedora que também faz parte da minha essência. É onde eu posso desenvolver os meus trabalhos, desenvolver outros processos, é onde eu consigo adquirir mais conhecimento. Então, isso também me transforma, não só transforma a vida da minha equipe, e não só transforma a vida dos meus clientes, mas isso também transforma a mim. Então, eu vejo que ele, toda essa rotina, ela se completa, esse dia a dia, eles se completam. Um inspira o outro, né? Um inspira o outro, exatamente. E eu também estava aqui pensando, você falou do empoderamento feminino, e quantas versões a gente tem dessa questão do empoderamento, e não somente algo físico, né? Mas principalmente da gente usar esse poder interno para transbordar, né? Aquilo que a gente tem de melhor. E lá na clínica, nesses momentos, assim, como que é? As mulheres conversam sobre isso, sobre essa questão mais interior, junto com o corpo, como que elas chegam até vocês e como que elas saem de lá? as clientes, eu vejo que chegam com uma necessidade mais física, essa é a primeira queixa. Após isso, a gente começa os atendimentos, e nós começamos a notar que também tem uma parte mental aliada a isso, né? Porque, por exemplo, hoje, o processo de emagrecimento, ele é muito mental também, ele não demanda só a parte de procedimento, só o resultado. Então, nós vamos trabalhando nesse sentido de estar ali à disposição, de acolher, de ajudar no que for necessário, e aos poucos, tudo vai caminhando naturalmente. A cliente, ela vai se sentindo à vontade para conversar com a gente, então, quando você vê, você já faz parte da vida dela, né? Ela conta de algumas situações que ela vive, às vezes ela desabafa, às vezes ela chora, às vezes ela ri, ela conversa, né? Então, nós temos vários perfis, a gente tem um perfil que vai lá para ter o seu tempo, mas prefere ficar quietinha, a grande maioria gosta de conversar, mas nós também temos esse perfil, então, nós temos que enxergar cada um também de uma maneira única, entender o que cada uma está passando, perceber que naquele dia talvez a pessoa não estava tão bacana, o que que eu posso fazer para ajudar ela, será que é algo que eu consigo? Nunca ser invasivo, mas demonstrar essa preocupação com o outro. E como que vocês se sentem, você principalmente, fazendo, então, parte dessa transformação, como você mesmo mencionou, acontece uma transformação na vida dessa mulher e com isso ela também tem a sua autoestima muito elevada e às vezes é até um sonho, né, ela, sei lá, tem um sonho de conquistar aquele corpo ou de conquistar aquele pequeno tempo para ela e como que você se sente, assim? É o melhor sentimento do mundo quando eu escuto de uma cliente que é a virtuosa, que nós conseguimos transformar a vida dela e eu vejo que essa transformação, como eu disse, ela vai muito além de resultado, é uma transformação como um todo de autoestima, de autocuidado, é uma transformação mental na pessoa, então, normalmente elas mencionam assim, eu era uma pessoa antes da virtuosa e eu me tornei outra pessoa depois, então, eu sempre digo que não existe um padrão de beleza correto, cada um pode encontrar a sua melhor versão, porque cada pessoa ela é única, então, a gente nota essa necessidade e vai trabalhando isso também, eu já tive clientes que estavam em tratamento conosco que não colocavam biquíni há anos e nós fomos fazendo a cliente entender que ela tinha a sua beleza, que aquilo não era motivo de se esconder e a gente foi trabalhando, trabalhando isso e depois ela conseguiu vencer, superar essa questão que ela tinha e ela tinha filhos, ela tinha marido e você veja quanto tempo talvez da vida dela ela perdeu de aproveitar alguns momentos em família talvez por essa vergonha ou por achar que o corpo dela não era legal, então, a gente pode melhorar, mas a gente tem que trabalhar a consciência de que cada pessoa ela é única e especial, então, é um, eu vejo que quando eu escuto isso que eu fiz parte da transformação da vida de outra mulher ou de outra pessoa eu cumpri o meu propósito eu cumpri a minha missão então, dá um sentimento de felicidade um sentimento de gratidão de você estar fazendo estar no caminho certo fazendo a coisa certa como se você participasse de um processo de onde ela resgata esse amor próprio exatamente eu percebo muito hoje assim essa questão nas mulheres a importância que você falou de cada uma tomar posse da sua beleza de realçar aquilo que já é bonito exatamente até porque antes nós tínhamos muito essa questão de padrão mulher tem que ser magra tem que ter curvas tem que ter toda essa situação e hoje já se mudou muito isso claro que a gente pode melhorar a gente pode ir em busca de algo a mais porém a gente não pode ficar preso àquele estereótipo que colocaram na nossa cabeça e isso é muito importante a gente ter essa clareza essa consciência de que cada pessoa é especial e cada ser é único e é impressionante quando uma mulher ela toma posse do que ela é de verdade nesse caso através de um procedimento estético ela consegue acessar a essência dela e a beleza várias coisas na vida dela melhoram muitas muitas refletem em vários aspectos da vida por isso que a gente fala da importância do tratamento estético não só como algo físico mas como algo mental porque vai vai refletir no como eu sou como esposa como eu sou como mãe no meu lugar na sociedade reflete reflete em vários aspectos é como se a gente trabalhasse essa beleza então de fora pra dentro e aí é como se surgisse uma nova versão dela exatamente dessa forma é por isso que a gente gosta muito de trabalhar esse tempo de qualidade não é só ah eu já sou magra então eu não preciso ou ah eu já tenho o corpo que eu gosto eu não preciso não a gente sempre precisa se cuidar é a mesma coisa que ah eu já sou bonita então eu não preciso me maquiar né é a gente pode sempre melhorar um pouco da nossa beleza então é esse tempo pra me cuidar que eu estou ali dedicando um tempo que é só meu isso traz um benefício pra minha vida pra minha saúde então está tudo integrado maravilhoso então Ana Carolina se você pudesse deixar agora uma mensagem pras mulheres que estão nos assistindo que desejam passar por essa transformação é no que elas precisam acreditar e pra seguir porque às vezes é difícil né manter um um processo assim é estético e às vezes mudar um hábito então a gente precisa dessa coragem dessa força de vontade e você com tanta experiência com tantas mulheres que já passaram por vocês qual mensagem você poderia deixar pra elas eu gostaria de dizer que cada mulher é única cada mulher tem a sua beleza e é especial que você não desista do seu objetivo do seu propósito com muita determinação você vai conseguir nós estamos aqui pra te ajudar pra te acolher e te ajudar auxiliar nesse processo que não é um processo difícil mas a gente precisa de uma ajuda precisa de alguém ali do nosso lado pra estar nos acompanhando e você se cuidando não só a sua autoestima o seu autocuidado o seu humor vai melhorar mas é uma forma de cuidado com o próximo também com as pessoas que a gente vive então tudo isso vai refletir de uma maneira muito positiva e você vai ver que você não vai ser a mesma pessoa vai ser uma pessoa antes e uma pessoa depois e vai sentir o quanto é bom se cuidar que lindo muito grata em te receber aqui em conhecer um pouco mais da tua história da tua jornada saber que lindo que é esse servir de vocês lá participando desses processos de transformação de tantas vidas e inspirando também tantas mulheres eu que agradeço por poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história da virtuosa de como funciona o nosso processo como é o nosso atendimento eu sou muito grata por poder estar aqui por poder inspirar outras mulheres também vejo que nós podemos ser várias versões em uma só então a mulher que talvez tem os filhos e quer empreender empreenda a gente consegue a mulher que é empreendedora e ainda está pensando está pensando em ter filhos tenha a gente eu digo que nós temos um super poder então nós conseguimos realmente fazer tudo e tudo com muita excelência quando a gente quer gratidão e aproveito também para agradecer a nossa audiência a todas as mulheres que estão ouvindo a história inspiradora da Anne Caroline e aguardo vocês até a próxima edição do OCP Mulheres do OCP Mulheres do OCP Mulheres do OCP Mulheres do OCP Mulheres